E aí galera, beleza? Vim no canal e bom galera, hoje eu sou Jesus pra mais um videozão e bom mano, o que que a gente vai fazer hoje mano? A gente tá com um presentão atrás de mim ali que eu já já vou mostrar pra vocês mano, então mano é muito importante mano que você deixa o like pra fortalecer o canal E se você não é inscrito e tá chegando agora mano, inscreva-se pra não perder nenhum tipo de conteúdo como GTAV Vida do Crime, GTAV Vida Real e GTAV Vida de Jovem e bom mano, o que que a gente vai fazer mano? Eu, hoje mano, peguei uma moto emprestada mano, peguei uma moto emprestada, se liga ali na moto que eu peguei mano ó, XJ6 do Mike 021 mano, XJ6 do Mike 021 mano, o que mano, o que mano? A gente vai dar aquele rolê e depois nós vamos meter uma fuga braba mano, uma fuga braba com a XJ mano, se liga, esse capizão só o cano né mano, olha ali ó, tá sendo fogo mano? XJ6 do Mike 021 mano, olha ali ó, vamos sair aqui da favela como mano, Mc Nelson, vamos desviar aqui as paradas mano, e vamos meter aquele rolê e aquela fuga braba mano, aquele rolê e aquela fuga braba que ninguém pode com nós mano, ninguém vai conseguir segurar nós hein mano, mano, eu já vou descer pra cá, já vou puxar aqui ó, XJ do Mike 021 mano tá andando hein mano ó, Se liga, eita porra, freio não tem viado, nossa, caralho menor, XJ6 do Mike tá muito louca mano, tá menor do céu velho, que é isso mano, bom, vamos dar aquele reparo top mano, vamos subir aqui, que nós já foi parar a onda mano, lá do outro lado mano, freio não tem não hein mano, agora já vimos que a XJ não tem freio hein mano, tem que ficar ligado mano, Vamos pegar pra cá, vamos dar aquele rolêzão massa aqui pro meio da cidade, bonitão, XJ6, deixa eu liberar aqui, bom, liberei, vamos ver quanto que ela tá dando hein, tá andando hein mano, a XJ tá, tá, tá andando mano, Bom, o que que nós vamos fazer mano, vamos, nós vamos tá dando aquela mexida, colocando pneu personalizado, bonitão, então mano, vocês já tão ligado como que é a parada né mano, deixa eu chegar pra cá, Vamos chegar pra cá, vamos chegar pra cá aqui, quero achar a Benny mano, vou achar a Benny aqui, vamos tá indo ali na Benny, tá como mano, colocando as parada, tudo pra funcionar né mano, deixa eu me lembrar né que é a Benny velho, que eu não tô lembrado não, ah, acho que é aqui mano, se eu não me engano, não, Ah, lembrei, lembrei, partiu lá pra Benny mano, vamos tá fazendo aquelas modificações básicas nela, deixando ela só o Billy em boco mano, só o Billy em boco mano, Poxa mano, tava aqui, pena agora viado, caraca mano, ah tá, vamos chegar ali na Benny então mano, Vamos chegar ali na Benny como mano, fazendo modificação no motorzão, deixar o motorzão dela nervoso mano, nervoso tio, olha mano, painelzão, mano, mas mano, deixa eu mostrar pra vocês velho, Ela tá muito linda mano, olha, se liga menina, os detalhes da moto, que é isso mano, que é isso, a moto do Mike é igual mano, quase igual mano, acho que é do Mike que deve ter eliminador de rabeta e essas paradas mano, 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 eu já volto aí, vou dar aquele cortizão básico no vídeo, que nós vamos tá mexendo no motorzão dela, nervoso e já voltei mano, voltei e já mexi no motorzão, já mexi no motorzão e a moto ficou mano, zica mano, O motorzão ficou como mano, cabeçote preparado, o negócio tá o veneno mano, o negócio tá o veneno mano, vamos subir nela tio, vamos subir nela, e logo mais já vamos chamar os homens como, brabíssimo né mano, brabíssimo tio, mano, essa XJ tá muito linda mano, Que é isso mano, que XJ tá linda velho, só folê, grau e fuga mano, como? Naquele estilo mano, XJ ter a véia, dando tudo que dá né, dando tudo que tem que dar, e o grau, e o grau? Que é isso mano, que é isso mano, o XJ tá dando grau pra caralho mano, mano, sabe o que nós vai fazer mano, vamos encostar aqui então mano, vamos encostar aqui, top, deixa eu encostar a motinha aqui mano, Ih, ih, vamos chamar os homens agora mano, é agora que nós vamos ver se a parada aguentou ou não tio, deixa eu ignorar, vamos chamar, 4 estrelas não, vamos chamar só 3, porque nós somos desses né, vamos esperar eles virem, pá, e mano, e vai ser fuga mano, já vem tal helicóptero como lá ó, Cadê a viatura mano, viatura vem vindo hein mano, viatura vem vindo mano, deixa eu esperar, eita mano, já tô, já tô, já tô, já tô chubando nós hein mano, e é o bop mano, e é o bop tio, já tô chubando nós, e só vai mano, Os caras tão pregando de bala hein mano, e tem que dar fuga de 3 estrelas, com o XJ6, eita, policial vagabundo mano, caralho velho, só vai mano, só vai mano, vamos dar aquela fuga monstra, porque eles não pegam nada e nem podem, ih, já vamos, já vamos dar fuga já mano, tão fácil assim, vou pegar de bala aqui em vocês ó, vagabundedo, Nossa senhora mano, ah não, caralho mano, bom, matei, 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 matei o policial mano, só vai mano, só vai mano, a questão aqui é nós dar fuga mano, não é deixar a polícia matar nós mano, porque eu tô com o bagulho do Invincivel né mano, Então não percam vida se eles atirarem em mim mano, mas o negócio é dar fuga deles mano, então mano, e só vai mano, caraca, acho que furaram o perigo, Pô, furaram o pneu nada mano, quero ver pegar nós aqui ó, em bases aéreos aqui ó, tá preula, em bases aéreos é do helicóptero mano, só vai, XJ6 tá zica mano, cadê eles? Ali ó, ali ó, eita preula, pô o policial, ah não mano, tá atirando em mim mano, fica aí, já morre, já morre pra prender mano, Matei, 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 matei o piloto, caraca, eles vêm capotando mano, eles vêm capotando mano, ah mano, cadê eles? Vai ser muito fácil eu acho dar fuga mano, que é isso mano, que é isso mano? XJ6 do Mike tá top demais mano, cara, curva ela não faz, agora eu já vi mano, ela não faz curva e não tem freio mano, e já tá fumaciando a moto mano, menor do céu, a moto já tá fumaciando, Ela não tá fazendo curva e nem mano, ela não teve freio não velho, bom, vamos tentar dar fuga por aqui mano, eu vou entrar nos becos, bom, a viatura passou, partiu mano, partiu, tá preula, calma aí, vamos naquele pique pra cá, e vamos entrar, ah bem, bem, isso tá? Que bom saber que isso tá aí, bom, o policial tá ali, vamos dar fuga por aqui mano, eita vacilão, bom, matemos o piloto, matemos o piloto, tudo nosso mano, tudo nosso nada dele, Só vai mano, só vai que temos tudo pra dar fuga mano, hum, tem uma viatura me esperando lá, hum, bom saber, deixa eu ver se consigo ver ela daqui, consigo não, aí o helicóptero vai me achar mano, Aí o helicóptero vacilão vai me achar mano, vamos entrar pra cá, vamos entrar pra cá, vamos dar os canas no helicóptero mano, vamos dar os canas no helicóptero mano, Ele tá procurando nóis lá ainda véi, caralho, não, helicóptero tá procurando nóis lá, xjc do mic, ai ele vai me achar, ai ele vai me achar, ai ele tá voando baixinho ali, ele vai me achar mano, Só que ele vai me achar véi, bom, demos o fuga mano, demos o fuga, e olha onde é que nós meteu a xj do mic mano, o mic vai ficar putaço com nóis mano, O mic 021 vai ficar putaço mano, putaço com nóis mano, mano, vamos descer e encontro eles mano, ui mano, caraca menor, que fuga mano, que fuga foi essa mano, Que fuga top mano, que é isso mano, fuguinha top mano, e a xjc do mic tá top mano, xjc dele tá top, tá bonita, e tá naquele estilo mano, se liga a xjc do mic 021 mano, Tá muito top mano, tá muito top mesmo mano, tá muito top, a xjc do mic véi, que é isso mano, tá zica mesmo hein tio, a xjc do mic mano, Nossa, cara, vemos na árvore, quebrou o painel, quebrou o painel, será? Deixa eu dar um reparo nela mano, porque a xjc dele, não é pra grau não mano, Mas nóis dá grau porque nóis é vida louca mano, o mic deve ficar, nossa, caraca mano, o carro apareceu do nada tio, Bom, vamos encostar aqui, naquele estilo né mano, naquele estilo mano, naquele estilo mano, bom, espero que você tenha gostado mano, Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se você não é inscrito no canal, ainda inscreva-se mano, E comenta aí embaixo mano, se você quer que eu traga mais vídeo como esse mano, carro dos youtubers mano, carro, moto, sei lá mano, Só vê e me diz mano, tamo junto, valeu e até a próxima, fui!